Olá a todas, a todos e a todes. É um imenso prazer participar deste evento e eu começo, portanto, agradecendo o honroso convite da professora Helena Lopes, do Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal de Minas Gerais, e da professora Lúcia Campos, do Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais. Dentro de um ciclo amplo de reflexões importantes sobre relações entre educação musical e etnomusicologia, promovido pelas queridas professoras Helena e Lúcia, a minha contribuição aqui hoje trará para o debate o que eu defini como convergências, praxes e interações decomoniais em etnomusicologia e educação musical, emergindo em uma série de estudos que considero fundamentais para pensar o ensino de música, a práxis musical e a produção de conhecimento na área, tenho feito nesses últimos 15 anos o exercício de me libertar cada vez mais dos contornos disciplinares, entendendo que eles estão entranhados nos pilares da colonialidade que marcaram e ainda marcam fortemente a institucionalização da música no país. Portanto, tenho evitado discutir etnomusicologia, musicologia e educação musical com foco na área, nos contornos disciplinares, direcionando o foco do meu interesse nas discussões e análises de epistemologias, de conhecimentos, de saberes e metodologias que emergem e estão vinculados mais ou menos diretamente a esses campos, mas que na verdade podem nos levar ao que de fato interessa a todos nós. Os fenômenos musicais, suas diversidades e idiosincrasias estudadas dentro de cada uma dessas sub-áreas. Assim, não vou aqui discutir fundamentalmente etnomusicologia e educação musical, mas sim estratégias para compreendermos e incorporarmos músicas e suas dimensões culturais, educacionais, performáticas, criativas, éticas e humanas, pensando como esse conjunto de bases epistêmicas e metodológicas que definem a educação musical e etnomusicologia na contemporaneidade e, sobretudo, como as convergências, práxis e interações decoloniais que emergem desses campos podem fortalecer nossa compreensão, nossos fazeres, nossas estratégias de formação, nossas práxis de pesquisa no âmbito da música, da cultura e da sociedade. Mas se o foco não é discutir definições e contornos disciplinares, por que então discutir convergências, práxis e interações decoloniais em etnomusicologia e educação musical? Por que essas convergências, práxis e interações sob pilares decoloniais nos levam a compreender, interagir, refletir e incorporar uma ampla diversidade de músicas do Brasil e do mundo com as singularidades culturais, humanas e estruturais que as caracterizam e que têm chegado ao nosso conhecimento, sobretudo por meio dos estudos etnomusicológicos. Entendo que convergências, práxis e interações entre educação musical e etnomusicologia trazem para o contexto das práxis, da formação e da produção do conhecimento musical uma perspectiva ampla e um conceito alargado de música, desenvolvido fundamentalmente no âmbito da etnomusicologia, que entende esse fenômeno, a música, como uma complexa rede de estruturas sonoras valores e significados culturais, expressões humanas, entre diversos outros aspectos indissociáveis que se materializam nos conceitos, fazeres e saberes musicais. Convergências, práxis e interações decoloniais em etnomusicologia e em educação musical nos permitem, nos dias de hoje, como músicos, pesquisadores e professores de música, trazer para o cerne das práxis musicais e formativo musicais questões, debates e ações fundamentais para o mundo, vinculando os nossos compromissos e ações no âmbito da música a temáticas vitais para o mundo de hoje, como o cuidado com o meio ambiente, a relevância de incorporar questões de gênero, a necessidade de atuar em lutas feministas, a emergência do combate ao racismo estrutural, inclusive nos nossos cursos de música e o envolvimento direto de todos nós da área de música a movimentos contrários a qualquer tipo de xenofobia, homofobia, entre muitos outros mares que precisam ser combatidos. Assim, trazemos para as nossas proposições e ações dimensões humanas e éticas que precisam ser incorporadas cada vez mais à nossa área. Esses debates, questões, lutas já não são mais restritos ao campo da etnomusicologia, mas no âmbito dos estudos musicais, essa é a sub-área que mais tem se movimentado e produzido conhecimento para lidar com questões dessa natureza. Ainda refletindo sobre o porquê discutir convergências, práxis e interações decoloniais em etnomusicologia e educação musical, destaco que é fundamental enfatizar que se a etnomusicologia tem feito emergir uma série de questões, conhecimentos, saberes e lutas relacionadas à complexa teia que nos faz entender que música é cultura, a educação musical e suas investidas em processos de compreensão, problematização e sistematização de formas de aprender, ensinar e transmitir música, tem sido capaz de sistematizar e propor de forma ativa o desenvolvimento de ações e práxis de transformação social e aplicação efetiva de saberes, conhecimentos, formas de pensar e fazeres musicais que têm emergido da rica produção etnomusicológica e de outros campos da música no Brasil e ao redor do mundo. Assim, pensar em uma ou outra sub-área ou isolarmos nós mesmos dentro de qualquer uma delas é perder de vista a riqueza que a integração fundamental entre esses campos pode nos oferecer para transformarmos o mundo. O que é fundamental é construirmos cada vez mais uma etnomusicologia decolonial e educacional, assim como é vital consolidarmos uma educação musical decolonial e etnomusicológica. Pois fato é que, independente do nome e do vinco acadêmico a um ou outro campo, produzir um amplo arsenal sobre as músicas e suas complexas nuances e não criar mecanismos para a incorporação desses conhecimentos às prácticas e ações formativas em música é um erro que não podemos mais cometer. Assim como continuar promovendo ações de formação e educação musical pautadas nos cânons da colonialidade que nos foram ensinados desde a colonização não faz mais sentido e não tem mais sustentação nos dias de hoje. Sem nos preocuparmos com rótulos acadêmicos, é hora de encarar no Brasil o compromisso de colocar em convergência, diálogo e interação as diversidades de conhecimentos e saberes musicais que temos estudado e conhecido com a multiplicidade de estratégias e formas de fazer e ensinar música que emergem das muitas culturas musicais. Esse é o compromisso da área de música na contemporaneidade e os conhecimentos produzidos em etnomusicologia e em educação musical são fundamentais de serem incorporados à práxis musical como um todo. Feito esse preâmbulo, eu chego à segunda parte deste debate convidando a todos para uma reflexão importante acerca da trajetória histórica dos estudos e das reflexões que consolidaram a etnomusicologia e a educação musical como nós conhecemos hoje trazendo aqui para as análises uma série de diálogos com autores que têm, de formas distintas, pensado e discutido questões importantes para essa análise. Bom, é importante destacar, e eu vou desenvolver um pouco este debate ao longo da minha fala que as definições disciplinares que estabeleceram campos como etnomusicologia e educação musical são definições fincadas na racionalidade europeia e, portanto, nos pilares da colonialidade que ascendeu sobre o mundo a partir de 1500. Ou seja, dividir a música em áreas e campos de especialização estabelecendo que cada um deles é responsável por uma determinada parte desse fenômeno é um dos traços fortes de colonialidade ainda bastante presentes na área de música principalmente nas instituições de ensino. Se de fato queremos pensar em convergência, praxis e interações decoloniais em etnomusicologia e educação musical, é preciso superar a ideia de sub-áreas que mantêm parte desse campo vinculadas à lógica racional disciplinada à modernidade que nos levou a fragmentar a música em muitos pedaços que nós conhecemos hoje dentro das instituições de ensino. Assim, nessa segunda parte desta abordagem, penso que é fundamental nós refletirmos acerca da constituição desses campos pensando nos avanços e especificidades que eles trouxeram para os estudos e as práxis musicais mas também em limites, problemas e tendências que marcam as bases estruturantes, epistêmicas e metodológicas que os definiram e que ainda hoje tem forte impacto em todos eles o que inclui a etnomusicologia e a educação musical. A definição da música como um campo acadêmico de produção de conhecimento dentro dos cânones da racionalidade europeia, que ganhou ascensão sobretudo a partir do iluminismo se estabeleceu na segunda metade do século XIX com a estruturação e a consolidação da musicologia alemã e, consequentemente, a europeia que passa a tecer, a partir desse período, as bases do conhecimento que dominariam as nossas escolas de música as nossas pesquisas, as nossas práxis de performance, composição e educação musical, entre outros aspectos. Essa ascensão dos saberes estruturados pela musicologia mostra o poder da sistematização do conhecimento e sua proliferação para a consolidação de uma determinada cultura sobre as outras o que no campo da música representou a ascensão da cultura europeia e da música erudita de concerto sobre as demais culturas musicais do planeta a partir das invasões da Europa, chamadas de conquistas que estabeleceram, sobretudo, a partir de 1500 com a invasão e a conquista das Américas uma ordem econômica, epistemológica e cultural sobre todo o planeta, a partir dos pilares da cultura europeia. O fim do colonialismo nos fez perceber que a face mais sombria dessa lógica racional moderna implementada pelos colonialismos era a colonialidade parafraseando aqui o título organizado por Walter Mignolo o lado mais sombrio da modernidade que é a colonialidade. Eu tenho publicado uma série de análises sobre a colonialidade e suas implicações na área de música, com ênfase na trajetória histórica e na conjuntura atual desse fenômeno na institucionalização da música no Brasil assim como tenho dado ênfase a essa discussão em outras palestras e debates assim, essas publicações e vídeos estão disponíveis na internet eu não vou me ater mais profundamente a essa análise aqui com vistas a aprofundarmos a reflexão sobre como os conhecimentos, saberes e práticas que emergem da etnomusicologia e da educação musical na cena contemporânea podem nos levar a proposições decoloniais no âmbito da nossa atuação profissional na área de música. Fato é que, dentro dessa lógica da colonialidade a consolidação da música como um campo sistemático de estudo ganhou ramificações desde o seu surgimento ramificações que foram transformadas em sub-áreas e que nos levou a essa disciplinarização ainda hoje muito forte que divide a música em diferentes fragmentos muito mais utilizados como eixos isolados de produção do conhecimento musical do que como locus de aprofundamento em determinados aspectos e faces da música a serem transdisciplinarizados na área. Não vou me ater aos detalhes desse processo de criação e consolidação de uma área sistemática científica de estudo da música a musicologia mas recomendo a leitura do verbete Musicology do New Grove bem como do livro de Bergson e Philip Bowman Disciplining Music, Musicology and its Canons disciplinando a música, a musicologia e seus canons. Ambas as obras, ambas as publicações analisam mais detalhadamente essa conjuntura de consolidação da música europeia e suas ramificações, difusões e incorporações ao longo da história estabelecendo essa perspectiva disciplinar que ainda hoje marca muito fortemente a área. Da consolidação inicial de um amplo campo de estudos da música definido como musicologia Guido Adwey, musicólogo alemão lança um embrião na segunda metade do século XIX mesmo dentro dos cânones que traz alguma perspectiva anticanônica. Na sistematização de Guido Adwey a musicologia é dividida em três grandes áreas. A musicologia histórica campo responsável por compreender a música a partir da sua trajetória histórica a partir da sua trajetória ao longo do tempo em diferentes períodos e épocas que se apropria, portanto, de tendências composicionais e aspectos estilísticos formais da música para essa compreensão diacrônica da música no tempo. Uma perspectiva de história implementada a partir dessa vertente inicial é uma perspectiva bastante linear e bastante positivista. Uma musicologia histórica centrada no estudo de documentos nas fontes objetivas de compreensão portanto, muito preocupada com a compreensão da música a partir daqueles eixos que podem ser sistematizados objetivamente e, por isso, fortemente ancorada nos estudos da forma. Mesmo que com uma vertente mais ampla mas é uma musicologia com pouca conexão, por exemplo com questões culturais mais abrangentes. Essa musicologia histórica definiu fundamentalmente as bases da história da música que foram consolidadas nas escolas de música nos conservatórios e em diversas instituições e que ainda hoje fomentam os estudos as estratégias de ensino e uma série de outros aspectos que estão na base da educação superior e de outros níveis de formação em música. A segunda categoria ou a segunda musicologia definida pelo Adwey é a musicologia sistemática responsável pelo estudo de tudo que a musicologia histórica não estuda em se tratando do universo da música erudita ocidental. O Guido Adwey era um musicólogo histórico consolidado e, portanto, ele define bem na perspectiva de ser objetivo na definição o que é a musicologia histórica mas não define tão bem assim o que é a musicologia sistemática que seria responsável pelas questões e pelos estudos vinculados à análise musical à acústica o que hoje nós definimos como educação musical também estaria dentro dessa musicologia sistemática estudo de pedagogia sobretudo pedagogia do piano ali naquele momento mas entre diversos outros aspectos dessa natureza. Portanto, o que não é musicologia histórica na divisão do Adwey é musicologia sistemática e esses dois campos da musicologia seriam os grandes responsáveis pelo estudo e a sistematização da música universal o universal aqui reduzido a música consolidada produzida circulada divulgada na Europa. A terceira musicologia que é o que eu chamei de um embrião anticanônico plantado pelo Adwey é a musicologia comparativa e diferente das outras duas que se definem pelo tipo de olhar que lança sobre a música pelo tipo de questão que estuda no âmbito da música pelo tipo de conhecimento que produz na cena musical a musicologia comparativa é definida em função do tipo de música que estuda ela é criada para estudar as outras músicas do mundo que não são parte desse arsenal da música produzida dentro da lógica da música erudita europeia a musicologia comparativa portanto nasce para estudar a música exótica a música de povos primitivos entre outros aspectos e traz uma série de problemas na sua base entre eles a ideia de estudar outras culturas musicais a partir dos modelos consolidados para o estudo da música erudita o que nos levou inclusive ao estabelecimento de diversos preconceitos sobre determinadas culturas já que sob a ótica sobre as lentes interpretativas da musicologia histórica ou sistemática e das ferramentas analíticas constituídas para o estudo da música desses campos essa música seria uma música pobre de menor valor já que ela tinha outros parâmetros outras referências estéticas entre muitos outros aspectos que as definiam de forma particular em relação ao cenário da música erudita o que só amplificou a partir dos tempos mas a musicologia comparativa por outro lado traz pela primeira vez nesse âmbito dos estudos sistemáticos uma perspectiva de estudo da música fora desse eixo consolidado da música erudita de concerto um outro aspecto que ela traz que pode ser considerado um aspecto positivo é que diferente das duas musicologias consolidadas a histórica e a sistemática que separa o que estudar da música a musicologia comparativa se propunha estudar músicas distintas a partir de um olhar mais amplo portanto na musicologia comparativa nós vamos encontrar estudos a partir de métodos limitados entre outros aspectos que não cabem a análise aqui mas nós vamos encontrar estudos mais amplos que olham para questões composicionais para as formas de aprendizagem para as questões da performance não buscando necessariamente separar um elemento do outro bom fazendo um salto aqui do final do século XIX para a segunda metade do século XX nós chegamos à definição de um campo chamado de etnomusicologia e essa definição traz uma questão importante para as nossas análises ainda hoje o que quer dizer o termo etnomusicologia e por que esse campo emerge com essa definição a partir da década de 1950 fato é que a etnomusicologia se consolida nessa vertente mais contemporânea do campo hoje dentro de uma conjuntura muito ampla muito mais ampla do que o movimento da própria musicologia à época representando no âmbito da música uma forte tendência da ciência que emerge como uma contraposição pós-moderna à ciência consolidada a partir da modernidade europeia essa tendência de ruptura no âmbito das ciências como um todo é o que temos denominado de etnociências e que está na base da etnomusicologia mas também da etnomatemática da etnolinguística da etnobotânica entre tantas outras sub-áreas que trazem o prefixo etno para apontar para rupturas epistêmicas e metodológicas para ruptura com a noção de verdade para problematização da ideia de objetividade centrada no paradigma positivista entre outros aspectos para entender um pouco mais do conceito das características da etnociência eu recomendo uma leitura mais aprofundada diversos trabalhos que abordam o tema na literatura contemporânea o que permite um entendimento mais amplo dessa conjuntura que estabelece a etnomusicologia nesse envolvimento o musicólogo holandês Iapp Kunst na década de 1950 publica a famosa obra Ethnomusicology a study of its nature its problem methods and representative personalities to which is added a bibliography traduzindo o termo amplo não parece nenhum título de um livro etnomusicologia um estudo de sua natureza seus problemas métodos e personalidades representativas para as quais é adicionada uma bibliografia esse é o título que aparece como definitivo na terceira edição da obra publicada em 1955 que é a versão que eu tenho a versão que eu utilizo para fazer as minhas análises a partir de uma publicação de 1950 que ainda trazia um termo mais vinculado à musicologia posteriormente uma segunda edição o etnomusicologia aparece com hífen finalmente essa edição de 1955 o termo etnomusicologia como nós entendemos hoje a partir daí o termo etnomusicologia é incorporado à área de música mas mantendo fortes relações inter e transdisciplinares trazendo em suas bases temas transversais que naquele momento tinham pouca projeção no âmbito da área de música amplamente consolidada vou repetir nos espaços formais de praxis e educação musical a partir dos cânones da colonialidade a partir daqui passo a fazer uma análise de um conjunto amplo de obras de literaturas na área de música que passam a discutir relações diálogos entre essas sub-áreas consolidadas a partir da década de 1950 já trazendo uma perspectiva diferente para os estudos da música até então muito pautado nessa disciplinarização estabelecida um exemplo da tendência que eu vou chamar aqui de tendência colonial de pensar as relações disciplinares pode ser encontrado num texto do Frank D'Andrea o texto intitulado Music Education Needs Musicology foi publicado na Current Musicology consolidado a época periódico da área de musicologia em 1966 portanto o título da obra Educação Musical Precisa da Musicologia o que aparece na obra do Frank D'Andrea é uma tendência muito marcada por esses cânones disciplinares da racionalidade europeia portanto Educação Musical é o ato de ensinar e a musicologia é o campo responsável pela produção de conhecimento portanto aqui a ideia de diálogo se limita a colocar Educação Musical de um lado como a área que executa aquilo que é produzido aquilo que deve ser ensinado e musicologia do outro como a área que produz para que alguém utilize esse conhecimento para tocar para compor ou para ensinar essa tendência retrata uma vertente de fato muito forte que emerge dos estudos da musicologia a partir do século XIX qual seja a musicologia é o campo definidor do formato de ensino da música e de práticas musicais que nós aprendemos e ainda hoje praticamos no Brasil é o conhecimento da musicologia que define que compositores deveriam ser estudados e que tipo de procedimentos composicionais deveriam ser incorporados a obras de outros compositores é essa musicologia que define quais procedimentos analíticos deveriam ser estudados e de que forma esses procedimentos deveriam ser aplicados ao repertório estudado é a musicologia que define os parâmetros fundamentais que conduzem intérpretes em muitos lugares a pensarem as suas interpretações das obras canônicas estabelecidas dentro daqueles cânones que são definidos pela musicologia como os pilares interpretativos e essa musicologia que tece categoriza sistematiza e organiza a base do que deve ser ensinado portanto a gente tem dentro da lógica dessa musicologia educação musical composição práticas interpretativas performance completamente amarradas a teia de conhecimento tecido na musicologia e é essa tendência de que a musicologia produz essa musicologia positivista essa musicologia ainda muito centrada nos canos estabelecidos na Europa ela produz e as outras áreas incorporam essa é a tendência que aparece no texto do Frank e da André que tem mérito por pensar um tipo de relação mas a relação ainda é bastante engavetada educação musical de um lado musicologia do outro mas a dimensão transversal dos temas contemplados pela etnomusicologia e o poder das interações e diálogos entre as concepções pesquisas e práxis da etnomusicologia com a música como um todo foram amplamente percebidos já na década de 1970 por John Blacking que escreveu na introdução de sua obra mais conhecida o livro How Musical Is Man o quão musical é o homem que a etnomusicologia tem o poder de criar uma revolução no mundo da música e da educação musical essa frase essa citação é bastante utilizada e foi refletida aí na literatura brasileira na literatura internacional por milhares de estudiosos em mim especialmente essa afirmação causou um profundo interesse quando eu li por volta de 2001 quando eu tive a oportunidade de ler esse livro a partir de uma apresentação da Beth Travassos nossa querida Elisabeth Travassos grande etnomusicóloga brasileira ela me apresentou a obra dizendo Luiz esse livro traz um debate importante sobre a etnomusicologia e educação musical e me lembro de que quando eu li essa parte do livro eu fiquei espantado que contribuição que área é essa que campo é esse que pode trazer uma revolução no mundo da música e da educação musical bom fato é que esse trecho amplamente conhecido e utilizado em diversos trabalhos da etnomusicologia traz no olhar transdisciplinar de Blacking uma perspectiva que foi pouco percebida por muitos autores estudiosos que utilizaram a citação inclusive por mim mesmo no início dos meus trabalhos não há aqui se continuarmos a leitura do que Blacking propôs uma exaltação da etnomusicologia como salvadora e transformadora do mundo da música e da educação musical o que há é uma constatação de que a etnomusicologia é embasada em todo o movimento das etnociências que ganham o mundo ocidental a partir da segunda metade do século XX vinha trazendo uma série de avanços ao nosso conhecimento por evidenciar a diversidade das culturas musicais a variedade dos sistemas e de formas de fazer música as muitas estratégias e processos de aprendizagem ao redor do mundo entre outros aspectos mas o ponto crucial de Blacking está no entendimento de que essas descobertas da etnomusicologia isoladas por contornos disciplinares de uma área de estudo acadêmico não trariam qualquer revolução assim Blacking condiciona a revolução a capacidade da etnomusicologia de estabelecer diálogos e interações e trazendo a citação completa do autor agora nas palavras de Blacking a etnomusicologia tem o poder de criar uma revolução no mundo da música e da educação musical se ela seguir se ele condiciona se ela seguir as implicações de suas descobertas como método como metodologias para usar uma concepção mais atual e não meramente como uma área de estudo fato é que os dilemas e os modelos disciplinares que reitero é uma herança colonial tendem a estabelecer cânones mesmo dentro de um campo como a etnomusicologia que surge fundamentalmente para ser anticanônico como analisa Bruno Neto os cânones disciplinares tendem a ser construídos e fortalecidos dentro de qualquer campo que se atém ao modelo canônico de disciplina mesmo quando esse modelo é o caso da etnomusicologia visa lidar com a ruptura dos modelos estabelecidos esses cânones disciplinares e o isolamento que eles causam levam por exemplo Keith Swanwick importante e conhecido autor da educação musical inglês bastante conhecido no Brasil a publicar o texto Music Education and Ethnomusicology em 1992 buscando trazer como ele explicitou no título direto do artigo Educação Musical e Etnomusicologia um debate sobre a relação desses dois universos de produção de conhecimento dessas duas sub-áreas de produção de conhecimento na música dentro de cânones disciplinares e dessa tendência de isolamento as análises de Swanwick se atém em grande parte a discutir o que que cabe a um campo e o que que cabe a outro discutindo na verdade pouco o que de vato interessaria as relações dos conhecimentos que emergem deles diz assim logo na introdução do texto Keith Swanwick eu devo deixar claro desde o início que os objetivos da educação musical diferem radicalmente daqueles da etnomusicologia a educação musical continua Swanwick é essencialmente de características intervencionista e culturalmente subversiva a educação visa preparar o jovem para o mundo em mudança e é uma tentativa de mudar as pessoas etnomusicologia por outro lado presumivelmente aspira-se mais localmente descritiva e culturalmente neutra continua o autor como antropólogo o etnomusicólogo nunca iria intervir em uma situação sob observação científica um objetivo fundamental da educação musical é desenvolver o que Popper se referindo ao Karl Popper chama de crítica imaginativa que é segundo ele a única maneira pela qual podemos transcender nossos ambientes locais e culturais a perspectiva de Swanwick aponta um objetivo claro da educação musical transformar pessoas transformar o mundo e certamente esperamos que para melhor mas efetivamente traz uma visão limitada tanto de educação musical e no sentido lábito quanto de etnomusicologia as limitações no âmbito da educação musical na perspectiva swanikiana se dão na redução desse campo de conhecimentos e saberes à dimensão da ação pedagógica da práctica educativa num sentido muito limitado do termo com isso desconsidera que a interpretação de realidades educacionais sem almejar qualquer tipo de interferência é uma realidade latente no cenário da produção de conhecimento em educação musical na atualidade certamente contextualmente as definições de qualquer texto podem retratar determinadas realidades e não serem compatíveis para analisar outras esse pode ser o caso da visão reducionista que ele lança sobre os objetivos da etnomusicologia se olharmos para o Brasil a etnomusicologia que temos aqui praticado tem sim um olhar interpretativo não intervencionista em diversos casos mas tem ações concretas de intervenções em realidades importantes da cultura brasileira os trabalhos de Rosângela Tunin em comunidades indígenas os trabalhos de Samuel Araújo no complexo da favela da Maré no Rio de Janeiro entre vários outros exemplos poderiam trazer perspectivas importantes para as nossas análises acerca de ações que visam sim intervir em determinadas realidades entre muitas outras que visam compreender essas realidades sem necessariamente intervir nelas ou seja assim como a educação musical a etnomusicologia tem cada vez mais duas dimensões importantes a da produção do conhecimento musical e da intervenção em realidade das culturas buscando cada vez mais transformar colocar em diálogo e trazer contribuições expressivas para o mundo e para a sociedade Bruno Neto em um texto publicado em 2010 intitulado Music Education Educação Musical e Etnomusicologia uma relação geralmente harmoniosa mais de três décadas depois das elucidações de Blacking Neto destaca o que ele classifica como um atraso no âmbito da etnomusicologia evidenciando que por um longo período a área se ateve pouco as compreensões das múltiplas formas de ensinar aprender e transmitir música dentro das culturas musicais curiosamente só recentemente os etnomusicólogos começaram a estudar no campo as formas como os diferentes povos ensinam e aprendem suas músicas hoje parece-me que a compreensão do modo como uma cultura se transmite é realmente central para a compreensão da música e acrescento para sua utilização como ferramenta formativa no mundo atual peço a licença para acrescentar essa contribuição a fala e a citação do Neto apesar de não ser explícito o que Neto o denomina como recentemente fica explícita na sua citação uma percepção de que o estudo e me permita complementar o envolvimento em questões educacionais é algo crucial de ser incorporado ao universo da etnomusicologia que foi nos termos da citação anterior negligenciado em parte da história da área na combinação do pensamento dos dois autores entendo que a revolução esperada por Black não veio a contento de acordo com a afirmação de Neto isso implica que se os etnomusicólogos demoraram a se interessar mais explicitamente pelos estudos das formas como as culturas transmitem sua música somos levados a inferir que pensar em estratégias para transformar a educação a partir da incorporação da diversidade de jeitos lugares e formas de aprender das culturas do mundo é algo que ficou em segundo plano no universo da etnomusicologia essa constatação tem sido evidenciada em estudos recentes da área em diversos contextos do mundo Robin Moore refletindo sobre os impactos da etnomusicologia na cena dos Estados Unidos mas incorporando nuances de outros contextos do cenário internacional afirma que em geral a etnomusicologia subvaloriza as publicações didáticas e não dialoga suficientemente com professores ou alunos de música aplicada o autor destaca ainda que como indivíduos que estudam música não canônica e que representam comunidades marginais os etnomusicólogos tem informações valiosas sobre a natureza restritiva da prática musical atual e portanto poderiam para além de problematizar a realidade de formação musical dominante nas instituições trazer contribuições mais diretas para as transformações dos currículos em música essa constatação também se aplica ao universo da etnomusicologia brasileira e isso é algo que precisamos redefinir para somarmos a etnomusicologia que fazemos no Brasil portanto a essa etnomusicologia brasileira mais dois adjetivos fundamentais nos dias de hoje decolonial e educacional ou seja precisamos de uma etnomusicologia brasileira decolonial e educacional os problemas das demarcações disciplinares e suas tendências excludentes também são questionados por N. Bulma que atua mais diretamente no âmbito da filosofia da educação musical importante e conhecido autor da área assim no texto Who is the we Rethinking Professionalism in Music Education quem é o nós repensando o profissionalismo na educação musical N. Bulma problematiza os parâmetros que são utilizados para delimitar o campo da educação musical nos fazendo refletir que esse nós que define inclui e exclui o que deve ser ensinado e quem ensina é estabelecido a partir de uma série de hegemonias culturais e de tendências vinculadas sem usar necessariamente o conceito de colonialidade a essa herança colonial assim quem define quem é o educador musical e com base em que essa definição é feita certamente é um rótulo muito vinculado a dimensões disciplinares mais vinculado a dimensões disciplinares do que necessariamente ao conhecimento necessário para o desenvolvimento das práticas musicais pensando nessa perspectiva de interação entre diferentes campos neste caso mais específico em relação à interação da etnomusicologia com a musicologia Nicholas Cook publica em 2008 o texto We are all ethnomusicologists now ou seja agora somos todos etnomusicólogos o texto de Cook dialoga com uma série de questões importantes trazidas no livro publicado em 1998 intitulado We are all multiculturalists now ou seja agora somos todos multiculturalistas nas perspectivas de Cook essa reflexão evidencia que aspectos vinculados à abordagem cultural da música que durante um longo período pertenceu mais diretamente às abordagens da etnomusicologia agora estão presentes de forma muito enfática no campo da musicologia nas análises de Cook há uma ênfase maior ao campo da musicologia histórica isso implica que se durante um longo período era a etnomusicologia responsável por trazer dimensões da cultura e análises humanas e culturais para a compreensão da música agora é algo transversal que acontece no campo como um todo e de forma mais específica no campo da musicologia histórica interesse das análises do Nicholas Cook o fato é que nas perspectivas de Cook o prefixo étnico antes fundamentalmente relevante para essa definição da incorporação da cultura dentro do campo analítico de uma determinada área agora não faria mais sentido ou faria sentido se aplicasse a todos os campos já que todos de alguma maneira entendem que cultura é algo fundamental para entender música e que música é cultura trazendo uma espécie de diálogo com as questões apresentadas por Nicholas Cook Stephen Amico publica em 2020 no ano passado um texto intitulado We are all musicologists now ou seja agora somos todos musicólogos nas perspectivas de Amico há um questionamento de que nos dias de hoje entendendo essa perspectiva transdisciplinar que permeia os diferentes campos inclusive a musicologia não faria mais sentido manter uma espécie de um prefixo definidor de quem dialoga diretamente com questões vinculadas as abordagens da cultura dentro do cenário musical fato é que as análises de Amico definem e problematizam que essa conjuntura em que um prefixo define quem estuda ou não elementos vinculados a dimensão complexa da música na cultura como cultura entendendo que música é cultura já é algo que deveria ser transversalizado não devendo pertencer mais especificamente a um campo no caso da música ao campo da etnomusicologia durante muito tempo concordei plenamente com a análise de Nicholas Cook concordo de alguma forma mas pondero que o que há na perspectiva do Amico é uma reivindicação de que é preciso que prefixos criados para distinguir campos anticanônicos sejam abandonados no sentido da gente ter de fato uma área de música mais dialógica e mais interativa na conjuntura atual a questão importante de refletir é que se por um lado a queda do étnico poderia implicar uma ampliação das abordagens culturais ou o reconhecimento de que as abordagens culturais acontecem em todos os campos por outro ela é problemática no sentido de que ainda há uma hegemonia da tendência dos estudos musicais extremamente focados nas abordagens da cultura musical erudita da Europa portanto centrados nos padrões estéticos dessa música com pouca vinculação às praxes culturais como um todo e ao entendimento de que música é cultura como um todo portanto a problematização é válida mas é preciso que nós avancemos muito mais nesse processo de interação entre os diferentes campos e nesse nesse processo mais integrador dentro da área de música para que de fato essa incorporação seja feita e para que de fato não faça mais sentido utilizar uma definição mais restrita com base no prefixo etno como faz a etnomusicologia a educação musical nesse contexto foi construída como já destaquei em pilares históricos que nos fizeram ensinar música a partir de ferramentas tradicionais e que no mundo de hoje se multiplicam em escavas cada vez mais industriais e uniformes na contramão desse amplo conhecimento sobre diversidade que nós temos que produzir que nós temos produzido sobre música no país e no mundo assim é hora de rupturas e essas rupturas passam fundamentalmente pelos diálogos entre os conhecimentos produzidos nas muitas áreas e as formas de ensinar que estão na base da educação musical esses diálogos e essas convergências passam pela incorporação dos saberes e conhecimentos que tanto ganharam projeção e amplitude nas últimas décadas as nossas formas de pensar os currículos as estratégias de ensino os materiais didáticos entre muitos outros aspectos alguns temas hoje ganharam projeção é claro no âmbito da música no âmbito da musicologia das práticas de performance no âmbito da composição da educação musical em todas as áreas como gênero identidade racismo e antirracismo entre outros aspectos mas em muitos casos essa projeção ainda mantém o debate sobre esses temas vinculados por exemplo aos cânones dos repertórios europeus estabelecidos nesse processo de colonialidade é importante destacar também que além dessa literatura que eu trouxe aqui e de muitas outras produções que discutem essas relações entre diferentes sub-áreas com foco na educação musical e na etnomusicologia há uma crescente produção brasileira que aborda essas temáticas e que trazem perspectivas contemporâneas para a transversalidade de saberes entre etnomusicologia e educação musical como eu destaquei na introdução dessa fala muito mais preocupados com a ascensão do conhecimento para as nossas estratégias de ensino e práxis de formação de performance e composição do que necessariamente com a demarcação de campos disciplinares e essa é uma literatura que tem ampliado muito o nosso conhecimento sobre música indígena sobre música de diferentes culturas afro-brasileiras sobre música urbana sobre práticas musicais em diferentes comunidades sobre músicas em regiões rurais do Brasil e toda essa literatura nos fortalece de forma muito consistente para pensarmos em novos rumos para o ensino de música no Brasil numa breve conclusão quero destacar portanto que as convergências hoje entre educação musical e etnomusicologia se dão nas concepções alargadas do que música quer dizer nas concepções de que existem muitas músicas e que na pluralidade das culturas as pluralidades musicais estão cada vez mais em evidência há uma ampla gama de convergências nos temas abordados que hoje trazem tanto para as questões de ensino para as prácticas educacionais quanto para os nossos estudos para as perspectivas e abordagens da etnomusicologia temas vinculados às culturas diversas do país as múltiplas questões que precisam ser abordadas nos nossos estudos vinculadas às minorias às exclusões às hegemonias e uma série de aspectos que tem caracterizado temas transversais e portanto temas convergentes em educação musical e etnomusicologia há também uma ampla gama de convergências nas metodologias de pesquisa incorporando elementos da etnografia dos estudos sobre aspectos históricos da história oral entre muitas outras variáveis que tem cada vez mais constituído um arsenal rico de produção de conhecimento um arsenal rico de metodologias compartilhadas nos diferentes campos nas diferentes realidades da música essas convergências se dão também de forma muito explícita na diversidade e na pluralidade de práticas formativas que colocando na ação colocando na práxis educacional conhecimentos emergentes dos estudos etnomusicológicos tem nos levado a essa perspectiva de uma educação musical decolonial etnomusicológica e também de uma etnomusicologia decolonial e educacional é importante destacar uma série de práxis que também vem colocando em diálogo essas duas áreas e mais que isso os conhecimentos produzidos em educação musical e etnomusicologia já é possível perceber práxis diversas de performance de ensino de produção de conhecimento em componentes curriculares específicos dos nossos cursos de graduação e mesmo nos conservatórios de música em projetos de pesquisa que colocam em diálogo processos e conhecimentos vinculados à formação à transmissão ao ensino e aprendizagem em contextos culturais e os seus fazeres de forma contextualizada com a dinâmica de cada sociedade de cada cultura de cada grupo diversas práticas que acontecem também em projetos de extensão pouco ainda articulados à dimensão do currículo central dos cursos mas em processo de diálogo e de ampliação desse universo da formação formal sobretudo no âmbito da educação superior por fim é importante destacar também que as interações entre educação musical e etnomusicologia tem resultado em propostas de ensino com base na diversidade ampla de músicas do Brasil da América Latina e do mundo como um todo essas interações tem permitido também a construção de propostas de ensino que buscam trazer outros sujeitos para o universo da formação em música e das prácticas musicais incorporando as universidades aos nossos projetos as palestras conferências ciclo e debates de eventos mestres da cultura popular artistas promotores de cultura sujeitos que estão imersos na riqueza cultural do Brasil e do mundo onde temos falhado temos falhado ainda nessas convergências nessa articulação de prácticas e nessas interações já que hoje nós conhecemos muito mais de música nós construímos e produzimos muito mais saberes sobre essa diversidade musical do que nós conseguimos incorporar as nossas prácticas educacionais romper com os conhecimentos e saberes hegemônicos no âmbito da educação superior do ensino praticado nas escolas de música na educação básica é algo fundamental e isso precisa acontecer com a ruptura de saberes e conhecimentos mas também com a ruptura dessas formas disciplinares de estruturação dos currículos mudar os conhecimentos e saberes é um avanço mas sem mudar as estratégias de formação esse avanço é deveras limitado e pouco influenciará a formação como um todo temos falhado porque apesar de trazermos diversos saberes e conhecimentos distintos sobre as músicas do Brasil e do mundo nós temos tentado temos buscado fazer isso colocando esses conhecimentos e saberes nas mesmas formas consolidadas e estabelecidas pela colonialidade para o ensino dentro da lógica racional moderna da música erudita de concerto fragmentada entre teoria e prática e em diferentes disciplinas que ganham os nossos currículos sem trabalhar a música de fato como ela é um elemento e uma práxis fundamentalmente cultural a junção da etnomusicologia com a educação musical e vice-versa tem a missão de desconstruir hegemonias e redefinir a colonialidade estabelecida pela musicologia europeia nos processos sistemáticos de ensino de música pelo mundo ou seja o conhecimento que emergiu da etnomusicologia que hoje é compartilhado em outros campos que nos faz perceber que música é cultura e que música é muito mais do que a junção de estruturas sonoras é a junção dessas estruturas sonoras é a transformação de estruturas sonoras em formas de expressão que ganham sentido significado valor e idiosincrasia em cada um dos nossos contextos essa perspectiva diferenciada que emerge da etnomusicologia em diálogo com a educação musical tende a nos levar à transformação do modelo hegemônico de conhecimento e saber que ainda hoje é forte pelas vias da colonialidade e a transformação das estruturas limitadas das formas de ensinar música dominantes na educação superior nas escolas de música e na educação básica do país pelas vias dos diálogos pelas interações pelas praxes pelas convergências entre educação musical e etnomusicologia entre os saberes que emergem dessas áreas nós podemos contribuir não só para a transformação da música e do seu lugar na instituição como nós podemos construir um mundo melhor focado de fato na diversidade no respeito e na incorporação das diferenças e na transformação da educação como um todo muito obrigado